E é 55-333, é doutor Luiz que eu voto dessa vez É 55-333, é doutor Luiz, vota eu, vota vocês Vamos embora meu vereador, é doutor Luiz 55-333, o homem é bom e eu tô com o doutor O doutor é preparado, o doutor é competente O doutor tem humildade, o amigo da gente Meu voto não tem preço e é de coração Eu voto no doutor, o amigo do povão E todo mundo sabe o seu valor E tem confiança no seu vereador Seja na sede ou no interior O nosso povo tá colado com doutor É 55-333, é doutor Luiz que eu voto dessa vez É 55-333, é doutor Luiz, vota eu, vota vocês É 55-333, é doutor Luiz que eu voto dessa vez É 55-333, é doutor Luiz, vota eu, vota vocês Vamos embora meu povo de tabuau 55-333, é o número da vitória Bora meu doutor Luiz, esse é meu vereador O doutor é preparado, o doutor é competente O doutor tem humildade, o amigo da gente Meu voto não tem preço e é de coração Eu voto no doutor, o amigo do povão E todo mundo sabe o seu valor E tem confiança no seu vereador Seja na sede ou no interior O nosso povo tá colado com doutor É 55-333, é doutor Luiz que eu voto dessa vez É 55-333, é doutor Luiz, vota eu, vota vocês É 55-333, é doutor Luiz que eu voto dessa vez É 55-333, é doutor Luiz, vota eu, vota vocês Vamos embora meu vereador É doutor Luiz, 55-333 O rumo é bom e eu tô com o doutor O rumo é bom e eu tô com o doutor O rumo é bom e eu tô com o doutor